Galera, você que quer ter uma com de Xbox da antiga geração com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, camis de baseball, de luxo, fala com meu parceiro Nullimods, vou deixar o contato dele na discussão do vídeo, chama na cara é top, Xbox da antiga geração, beleza? Aqui vem o Marcão Gamer, tamo junto rapaziada. Fala rapazes do YouTube, beleza? Estância, mais um vídeo do canal, Marcão Gamer. Galera, no vídeo de hoje, vou estar mostrando para vocês um novo método de Car to Car, Afterpad, tamo rapaziada. Afterpad porque o antigo método do galera, parece que tomou o Hotfix pela Rockstar. Infelizmente, mais um glitch tomou Hotfix, tá galera? Então no vídeo de hoje, estou numa sessão de amigos aqui, com meu parceiro PG Neto e meu parceiro Freak, galera, o que vamos precisar ter para a gente conseguir fazer o glitch aqui? Vamos precisar ter um modo de mira diferente, tá rapaziada? Sim, vamos precisar ter um modo de mira diferente, beleza? Para a gente conseguir seguir alguém com mira diferente. Fechou galera? Turma, queria mandar um comentário também para o Neto e para o Flix. Vou deixar o link do canal do Neto, no primeiro comentário fixado, tá galera? Vou deixar deixar o canal do Neto no primeiro comentário fixado. Fechou? Vamos lá então galera? Vamos lá galera, menu de instalação. Vem aqui ó. Eventos de Carros de Aliens. Vamos aqui ó rapaziada, ou você ou seu amigo vai iniciar uma disparada. Eu vou mandar para o Neto aqui ó. Mandei, vou mandar aqui disparada para o Neto. Mandei disparada para o Neto galera. Ele vai entrar aqui ó. Assim que ele entrar na disparada rapaziada. Eu vou esperar ele entrar aqui ó. Vamos manter lá. Assim que ele entrar na disparada rapaziada. Ele entrar na disparada. Abre o celular. E ó galera, vamos ligar para o mecânico galera. Assim. Este método aqui galera. Já existia antes. Só mudou um pequeno detalhe aqui. Novo mecânico aqui rapaziada. Beleza. Fica nessa tela aqui. Deixe aqui nessa tela. Deixe aqui nessa tela do mecânico. Beleza? Agora galerinha. Vocês vão estar ligando. Ligando não. Perdão. Você vai estar assistindo alguém com mira diferente. Veio alerta. Fica nessa alerta aqui. Assim que a disparada começar. Você vai escutar um barulhinho da disparada começando. Da contagem certinho. Beleza? Vamos esperar aqui então ó. Assim que a disparada começar. Você pode fazer o seguinte também. Pede para o seu amigo. Te avisar quando começar a disparada. Vou pedir para o Neto me avisar aqui ó. Assim que ele começar a disparada rapaziada. O Neto vai me avisar aqui. Fechou? O Neto ou Flix. Um dos dois. Aí pode ser você e um amigo só tá rapaziada. Começou? Você vai confirmar o primeiro e cancelar o segundo. Vai ficar rapaziada. Vai começar a disparada normal aqui ó. Vai começar a disparada normal. E vai ficar uma tarjetinha preta na em cima. Você sabe que tá uma tarjeta preta ali em cima? Perfeito rapaziada. Tá dando certo o cristão. Aqui vamos apertar a Y até o final. O triângulo. A pressão aqui novamente. Dá uma centíada para baixo. Aperta na galáxia que tá o carro de vocês. No meu caso. Vou fazer esse búfalo aqui ó. Esse carro que chegou hoje na DLC tá rapaziada. Y até o final. Tá lá a preta. Confirma qual a separar. Como a separar. Não deu de novo. Y até o final. Confirma qual a separar. Ah separar. A separar. A separar. A separar. Deu aqui. Morreu aqui rapaziada. Aperta o start rápido. Amigos. Ah. Olha Dani. Vamos seguir alguém que tá jogando com modo de milho diferente. Eu vou seguir esse Hobbs aqui ó. Entrar esse é o jogo. Vamos esperar vir o alerta aqui. Vem o alerta. Confirma. Primeiro que é o alerta. Cancela o segundo. Vem aqui GT Online. Critico criminal. Vem propriedades. Entra o Q1. Vem aqui no site de Nash. Chegou aqui. Aperta Y no triângulo. E pronto rapaziada. Se tudo deu certo. Você vai aparecer com o carro que você quis fazer. Que você quer fazer mod. Com ele tunado. Já tá rapaziada. Com o mod do veículo que você usou. Ali rapaziada. Se você não entendeu alguma parte do vídeo. Volta o vídeo. Aquela parte ali de. Seguiu amigo. E entrou no crítico criminal. Tem que ser muito rápido. Tem que ser rápido ali naquela parte. Por isso que eu fiz um pouquinho rápido. Porque tem que ser rápido o vídeo. Fechou? Vídeo não. Tem que ser rápido aquela parte ali. Se você não entendeu. Pode voltar o glitch. O vídeo. E fazer de novo. Beleza rapaziada. Galerinha. Você fez o carro mod ali. Para salvar. Ou você faz na Los Santos. Ou você faz na. No evento. Pra ser disparado rapaziada. Entre qualquer serviço aqui do mapa. Abre o mapa. Qualquer serviço azul aqui do mapa. Esse azul aqui ó. Confira para entrar. Aperta X. Confira para entrar. Beleza rapaziada. Chegando aqui logo rapaziada. O que a gente vai fazer? Galerinha. Vamos esperar carregar aqui ó. Apareceu aqui para sair turma ó. Aperta B ou bolinha. E confirma com A rapaziada. Aperta B ou bolinha. Confirma com A. E pronto rapaziada. Disparada está encerrada. Ó galerinha. Só você salvar o veículo. Fazer qualquer alteração no veículo. Para estar salvando ele. Rapaziada. Esse carro novo que eu vi. Ficou muito lindo. Maravilhoso. Full mod rapaziada. Veículo full mod. 100% mod. Agora galerinha ó. Chegou aqui na oficina. Ou no evento S. Faz qualquer alteração. Que na blindagem mesmo. Fez alteração. Pronto rapaziada. O seu veículo está sempre pregando salvo. Tá rapaziada. O seu veículo já está sempre pregando salvo. Fechou? Rapaziada. Então o vídeo foi esse. Então. Muito fácil para fazer. Tem que ser um pouquinho rápido só. Mas depois que você pegar o jeito galera. Você faz um veículo até do outro. Fechou? Não é massivo. Tá rapaziada. Então esse rapaziada. Muito obrigado. Você que te viu esse vídeo aqui. Eu quero dúvida. Salve pro Neto. Salve pro Flix. Muito obrigado. Pela ajuda. Tá rapaziada. Qualquer dúvida. Pode escrever no comentário. Que a gente resolve para vocês. Fechou? Pode escrever no comentário. Que a gente resolve para vocês. Fechou rapaziada. Então é isso turma. Até o próximo vídeo. Quem quer participar do sorteio. Lindo do primeiro comentário fixado. Tá rapaziada. Lindo do sorteio de uma conta para o Xbox One. Conta full com carros mod. No primeiro comentário fixado. Fechou rapaziada. Tamo junto. Até o próximo vídeo rapaziada. Tchau. Falou. É nóis. Tchau. Tchau. O que é isso?